O Cubot P80 é um smartphone Android de 670 reais que promete entregar desempenho sem abrir mão da bateria e ainda conta com NFC para fazer pagamentos por aproximação. Mas será que ele presta? Eu testei ele de verdade por quase três semanas e vou te responder isso agora. Vamos começar falando sobre o que vem na caixa. Além do smartphone, claro, também vem carregador já no padrão brasileiro, uma capinha protetora e fones de ouvido com fio que conectam na porta USB-C do P80. E deixa eu contar para vocês a primeira surpresa boa desse conjunto. A qualidade de áudio desses fones é excelente. Eu sei que você veio aqui para ver do celular, mas me ouve meu amigo que vale a pena. Eu comparei o som desses fones com o meu Pamu Slide 2, que é um fone de ouvido sem fio Bluetooth que custa mais do que o próprio Cubot P80 e a diferença na qualidade de áudio entre esses dois aqui é sutil. Talvez muitos leigos nem consigam perceber essa diferença, mas como eu sou músico eu consigo sim notar que a qualidade dos agudos do Pamu Slide 2 é ligeiramente superior e eles têm um um pouquinho mais de brilho do que esses fones do Cubot P80. Mas cara, que som surpreendentemente bom que tem esses fones de ouvido. E além dessa qualidade sonora, os fones também tem microfone, um botão para aumentar e outro para diminuir o volume e um botão central para você ainda chamar o Google Assistant. E tem um comando nesse botão central que mesmo com a tela bloqueada a gente consegue fazer com que o Google Assistente fale a hora para a gente nos fones de ouvido e leia as nossas notificações para a gente escutar o que chegou de mensagem, de notificações em geral. Achei demais isso. No meu caso, essa ponteirinha aqui de USB-C descolou essa peça quando eu fui remover pela primeira vez, quando fui desconectar do celular pela primeira vez. É importante que se diga isso, mas eu acredito que seja apenas questão de passar uma cola aqui nesse espaço para fixar. Agora sim, bora falar do Cubot P80 em si. Esse, meus amigos, é um celular que abre mão de algumas coisas para que você possa ter outras por esse preço. Por exemplo, a tela é de LCD, a mesma tela encontrada nas TVs 4K de entrada que a gente tem, mas diferente da maioria das telas dos smartphones tops da atualidade, que são do tipo AMOLED. A resolução dessa tela é Full HD+, e a imagem dos vídeos que a gente assiste no YouTube fica, sim, muito boa. Porém, o brilho máximo que essa tela atinge não é lá grande coisa, meus amigos. Eu não achei nenhuma informação oficial de quantos nits de brilho esse celular consegue atingir, mas com certeza ele brilha menos, ele tem um pico máximo de brilho inferior ao meu Google Pixel. No Cubot você vai ter uma qualidade de imagem boa, usando uma tecnologia que é um pouco mais antiga, que é o LCD, sem conseguir atingir um brilho tão grande. Agora deixa eu te falar da parte que eu mais tinha dúvidas antes de começar os meus testes com o P80. Afinal, como que é o desempenho desse celular? O Cubot P80 tem um processador octa-core e 8GB de RAM. Para ser mais justo nos meus testes, mais verdadeiro, eu peguei todos os meus aplicativos e o meu backup do meu celular original e passei para esse celular aqui. Eu tenho mais de 120 aplicativos, e mesmo passando todos eles para o Cubot, o desempenho é muito bom em quase todos eles. Abrir o YouTube para assistir um vídeo é tranquilo, abrir o WhatsApp para responder uma mensagem ou enviar uma foto é muito rápido, abrir o Facebook é instantâneo, e desbloquear o celular através da impressão digital também é bem rápido. É sério meus amigos, é totalmente usável, digamos assim, no dia a dia. Esse desempenho me deixou muito impressionado porque eu peguei o celular com uma expectativa bem baixa, só que ele superou totalmente o que eu imaginava. Porém, sempre tem um porém né? Então, esse smartphone não se entende com o Instagram, eles não se dão. Sendo bem específico, por algum motivo é um parto conseguir postar um vídeo no Instagram com ele. Seja um story, seja um reels. Eu tive mais vezes que eu não consegui postar um vídeo de mais de 30 segundos com esse aparelho, do que vezes que eu de fato consegui. Só para vocês terem uma noção, eu consigo editar um vídeo com esse celular, eu consigo legendar o vídeo no editor, consigo exportar o vídeo final. Mas na hora de postar no Instagram especificamente, eu não consigo. Eu posso mandar esse vídeo para o WhatsApp, eu posso postar no Facebook, posso fazer o que mais eu quiser com o vídeo. Mas o post de um vídeo de 30 segundos ou mais de 30 segundos no Instagram, está bem difícil de conseguir fazer. Eu tentei desligar o celular e ligar, eu tentei limpar o cache do aplicativo, eu tentei desinstalar o aplicativo e instalar de novo o Instagram, nada disso resolveu. Portanto, se você trabalha com o Instagram ou precisa seguidamente postar vídeos um pouquinho mais longos, 30 segundos ou mais, naquela rede social, eu não recomendo que você pegue um P80. Eu como criador de conteúdo, muitas vezes precisei pegar o vídeo do Kubot e enviar para o Pixel para poder no Pixel postar no Insta. Até mesmo adicionar nos Stories um Reels que já foi postado é difícil. Tomara que em breve alguma atualização de software resolva esse problema, mas não dá para contar com isso. Uma coisa que eu fiz e que melhorou o desempenho do Kubot como um todo é isso daqui. Você vai arrastar de baixo para cima, vai digitar aqui Conf, você vai em Configurações e aqui você vai nessa opção Dura Speed, que no Dura Speed vai estar ativado. Você deve desativar essa opção, porque essa opção aqui, ela estava parando o meu Spotify quando eu ouvi a música no carro e ela estava deixando os aplicativos mais difíceis de reabrir rapidamente. Eu desativei e melhorou muito o desempenho do Kubot sem perder a autonomia de bateria. E falando em bateria, ela tem 5200 mAh e a autonomia é excelente. No meu dia a dia, ela durou facilmente um dia e meio. Eu não costumo jogar no celular, mas uso bastante para YouTube, para WhatsApp, postar conteúdo nas redes sociais, responder e-mails, esse tipo de coisa. Eu percebi que se eu colocar o P80 para carregar numa segunda-feira antes de dormir, a bateria vai durar toda terça-feira e eu só vou pôr para carregar na quarta-feira, no fim da manhã ou no início da tarde. Cara, um aparelho tão barato, ter uma duração de bateria dessas, maior inclusive que o meu celular que está sendo vendido por 5200 reais no mercado livre, é simplesmente maravilhoso. Porém, ah, os poréns. Esse aparelho não tem carregamento rápido e ele também não carrega sem fio. O P80 é demorado para carregar, meus amigos, principalmente quando chega ali dos 50% em diante. Outra coisa que esse aparelho abre mão é a resistência à água, portanto cuidado com piscina, cuidado com vaso sanitário e afins. Duas coisas bacanas que o P80 tem são o leitor de impressão digital e o NFC. O NFC possibilita que você use o P80 para pagamentos por aproximação e se você for como eu, que gosta de automação residencial, também como gatilho para automações. E o leitor de impressão digital também funciona super bem, vou posicionar meu dedo, ele já desbloqueia a tela. O leitor fica aqui, na lateral, logo abaixo do botão de liga e desliga. Um fato curioso é que o botão de volume, ou os botões de volume, ficam do lado oposto. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui bloquear o aparelho e acabei fazendo um print da tela sem querer. É sério, eu devo ter pelo menos uns 30 prints que eu fiz por acidente aqui no Cubo de P80. Agora vamos falar de câmeras. O P80 tem duas câmeras na parte de trás, eu sei, parecem três, mas uma delas é apenas para percepção de luminosidade. Ele tem duas câmeras, uma de 48 megapixels, que é a câmera principal traseira, e uma de 2 megapixels, que é uma câmera macro. A câmera principal é essa que fica aqui em cima. Ela consegue fazer boas fotos, principalmente de objetos e pessoas distantes. Algumas dessas fotos são realmente impressionantes, mas quando você tem uma boa iluminação, ela tem um resultado bem legal. Já a câmera macro é essa aqui que fica mais para o meio, ela tem baixa nitidez e alto ruído. Infelizmente essa aqui não vai te servir para nada. E outro fato curioso é que na parte da frente a gente tem uma câmera de selfie que tem metade da resolução da câmera principal, mas mesmo assim ela faz fotos boas, muito boas mesmo. Se a luz ajudar, dá para fazer fotos impressionantes com essa câmera de selfie. Tanto a nitidez quanto a ciência de cor das selfies que eu tirei com o P80 me agradaram muito. Eu tentei fazer selfies com a câmera traseira de 48 megapixels, mas não foi possível para fazer uma comparação, porque quando a gente tenta fazer selfies com a câmera traseira, o nosso rosto acaba ficando desfocado, como vocês podem ver aí nas imagens. Já os vídeos não fazem jus à qualidade das boas fotos que a gente consegue tirar com o aparelho. Dá uma olhada nos exemplos que eu gravei. Este é um vídeo gravado com a câmera traseira do Cubot P80. Está uma bagunça aqui a minha mesa, mas vocês podem ver que é uma qualidade bem razoável, não tem nada demais. O HD é o máximo que ele consegue gravar com a câmera principal traseira. Este aqui é um vídeo gravado com a câmera de selfie do Cubot P80. Então é um vídeo ok, não tem nada demais. Mas aceitável. Eu diria até que apesar deste aqui da câmera de selfie ter apenas HD e não resolução Full HD com uma câmera traseira, a imagem aqui olhando na tela da câmera de selfie para vídeos também me parece melhor. A resolução, a qualidade da imagem, tá? A impressão que eu tenho é que a de selfie HD é melhor que a traseira Full HD para vídeos. Meus amigos, como sempre, sendo transparente com vocês, quero deixar bem claro. Eu ganhei esse celular para testar da Cubot. Mas eu não fui pago para fazer o review e todas as opiniões que eu dei aqui no vídeo são 100% minhas e transparentes e sinceras para vocês. Concluo esses 17 dias de uso do P80 com uma impressão muito boa desse smartphone que tem um enorme potencial. Eu vejo esse celular como um telefone perfeito para ser usado por funcionários de uma empresa que precisem usar o WhatsApp, ou por um idoso que não poste vídeos no Instagram, ou simplesmente uma pessoa que não tem o perfil de ficar postando vídeos no Insta, já que foi o único grande defeito, digamos assim, que eu percebi nos meus testes. Esse problema que eu tive, ele é tão específico e as pessoas usam os celulares de formas tão distintas que não dá por conta disso a gente achar que o celular é ruim. Até porque, como eu falei, isso é uma coisa que daqui a pouco pode acabar sendo resolvida numa atualização de software. Sem falar que esse telefone baratíssimo vem com capinha, vem com fones de excelente qualidade e carregador na caixa, coisa que os celulares premium nem estão vindo mais. Dito tudo isso, ele pode sim ser um excelente dispositivo no dia a dia. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Saiba que tem aqui do lado muito mais vídeos com smartphones que eu testei de verdade no meu dia a dia. Beleza? Um abraço. Até mais.